Em tempo de tecnologia, a migração dos livros impressos para as versões digitais é uma tendência. No Brasil, ainda é pequeno o número de leitores que preferem ler nas telas. Mesmo com a possibilidade de leitura em várias plataformas digitais, como smartphone, e-book, tablet, o livro de papel ainda é a preferência de muitos. Ler num e-book o livro eletrônico ainda é coisa para poucos no Brasil. Da venda global de livros no país, não chega a 10% o que sai da loja virtual em formato eletrônico. A migração dos livros impressos em papel para os meios digitais é uma revolução inevitável em curso no mundo inteiro. Mas no Brasil, ainda é pequeno o número de leitores que se habituou a ler conteúdos nas telas. Mesmo estudando ciências da computação, Davi dispensa as telas para fazer anotações e revisar conteúdos. A mídia digital, ela não é tão confortável. No papel, eu me sinto mais à vontade, eu toco, eu não me canso tanto. É mais agradável. Nesta faculdade particular de Salvador, além da biblioteca física, os estudantes têm acesso a 20 mil livros online e um convênio da escola com bibliotecas virtuais. Mas o recurso ainda é pouco acessado. Nosso controle aponta esses indicadores que cerca de 15%, 10% a 15% em relação ao acervo físico. Mesmo os filhos de uma geração que já convive com as telas de computador desde a infância, ainda tem apego ao livro impresso em papel. Para nós que somos estudantes, quando a gente está estudando, eu acho muito mais prático você estar com o livro ali do lado físico e folhear o que você está estudando, pesquisando, do que você ficar com o tablet ou computador, tem que ficar passando. Para este professor da Faculdade de Educação da UFBA, a descoberta do livro virtual no Brasil é uma questão de tempo. E a procura ainda baixa está relacionada com o próprio número de leitores habituais do país. A gente tem um grande desafio que é formar leitores ainda incluindo a noção do impresso. Mas nós vivemos na cultura digital. E como se trata de ambientes digitais, é preciso considerar também as várias formas de leitura em ambientes digitais. Isso implica nos e-books, nos leitores digitais, na popularização dos leitores digitais, para que as pessoas possam experimentar possibilidades diferentes de leitura.